Bom dia, hoje vai ser a terceira vez que eu vou tentar mergulhar num manta point pra ver manta. Não deu certo nas duas primeiras vezes, mas vi muita tartaruga, vi muito subarão, mas agora eu quero ver manta. A verdade é que eu já tentei duas vezes ver manta, as duas foram incomodos, dois lugares chamavam manta point e todos os outros barcos viram, menos o nosso. E hoje vão ser três mergulhos, vai ter manta. Vai vir um carinha buscar a gente aqui e vai levar a gente lá pra Sanur, que é de onde que sai o barco. Lá de Sanur nós vamos pra Nusa Penida e os três mergulhos vão ser lá em Nusa Penida. É bem arriscado porque agora é final de outubro, então já começou a temporada de chuva, choveu muito nessa madrugada, mas agora tá abrindo o solão aí, ó. Ó a sorte como vem. Aproveitando enquanto tô esperando meu transfer chegar, só pra dar um resumo, muita gente não sabe como funciona mergulho. É simples, se você já fez o curso, você tem níveis no curso. Você fala isso na operadora que você vai pegar seu tour, você faz um day tour, normalmente são três mergulhos. E aí ele adapta os mergulhos no seu nível de escolaridade. Normalmente vai um grupo de quatro pessoas com um guia. Antes de entrar na água ele te mostra, ah, vocês vão pular aqui, vocês vão fazer essa volta. Muitos normalmente sabem onde é que tem os bichos, olha lá, nesse ponto aqui, normalmente tem a raia ali. Normalmente vem uns tubarões, aqui nós vamos ficar parado, agarrado na pedra, vai passar uns bichinhos. Então normalmente eles já sabem como que funciona e é super tranquilo. Muita gente acha que é um negócio de outro mundo, né, mas é só uma trilha guiada só que debaixo d'água. Ah, saí de Uluato chovendo, ó, em Sanu já estamos falando, ó. A expectativa para o Manta Ponte tá subindo, tá subindo. Mãe de Rio Mãe de Rio Mãe de Rio . . . . . . After two steps . . . I lost my balance . . . And I know . . . That's when the car started to change . 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 O que é isso? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.